Depois de cinco meses, finalmente uma paciente de Tremembé conseguiu realizar um exame essencial para o tratamento do problema de saúde dela. O procedimento foi realizado na Santa Casa de São José dos Campos, isso depois que a TV Bandivale mostrou o caso. Com o documento em mãos, a família vai remarcar uma consulta para depois agendar a cirurgia tão aguardada. Dona Maria Aparecida do Santo sofre de diabetes e tem problemas de circulação. Em dezembro do ano passado, um ferimento no pé, que não cicatrizava, agravou o quadro de saúde. Ela perdeu parte de um dedo e precisava ser operada, pois o problema poderia atingir a outra perna. Para isso, a paciente precisava realizar uma radiografia das artérias. Ela procurou o centro de saúde de Tremembé e foi encaminhada para a cidade vizinha. Em Taubaté, ficou 12 dias internada no pronto-socorro, à espera de uma vaga no hospital regional, e não conseguiu. Depois que a TV Bandivale mostrou o caso na semana passada, o hospital regional informou que a paciente devia ser encaminhada para a Santa Casa de São José dos Campos. Na ocasião, o próprio secretário de saúde, José Márcio Araújo Guimarães, marcou o exame para esta segunda-feira. Faça como a Maria Aparecida dos Santos e também envia a sua reclamação, sugestão de reportagem para a gente. Faça isso pelo e-mail faleconoscovale.com.br ou também interaja com a gente pelas redes sociais. Estamos no Facebook, endereço aí na sua tela, facebook.com.br. A TV Bandivale não deixa de participar. Esporte, a notícia não é boa para o time de basquete do São José. O armador Fúvio e o ala pivô Jefferson estão oficialmente fora da equipe. O armador Fúvio, que chegou ao time em 2009, é agora jogador do Brasília. Foram cinco anos na equipe joseense. Chegou a assumir o posto de capitão e liderou o time na conquista do título paulista de 2009 e 2012. E também na campanha do vice-campeonato do NBB, na temporada 2011 e 2012. Já o ala pivô Jefferson irá para o Bauru. O jogador chegou ao São José em 2010, fez parte da equipe vice-campeã nacional e levantou o título paulista em 2012. Neste ano, após a contusão de Fúvio, assumiu a condição de líder do time, levando a equipe até as semifinais do NBB. Foi eleito o melhor ala pivô da competição e acabou convocado para a seleção brasileira, que vai disputar o sul-americano na Venezuela. A equipe do Vale teve um corte de 25% no orçamento municipal, o que dificultou bastante as negociações para a manutenção dos atletas. A reformulação gera dúvidas para o campeonato paulista, que começa no dia 7 de agosto. Uma boa tarde para você.